De novo, fazer aquela estratégia de novo Pegamos um HS cagado aqui Mais um HS cagado Agora você morreu arombado Eita, que isso, fusão? Que isso, fusão? Fala aí pessoal, beleza? Seu vídeo é um vídeo com mais um vídeo, galera Essa vez aqui eu tô no Ponte Blake Cara, mais um vídeo de Ponte Blake Depois de vários anos aí sem postar vídeo, galera Tamo de volta e dessa vez é pra valer Tamo de volta mesmo da outra vez Que eu postei o vídeo falando que nós estaríamos de volta A gente não deu bom Porque a gente tava com a internet compartilhada A internet tava bem ruim ainda, clã Mas dessa vez a minha internet tá instalada normalmente Pra quem pergunta quanto é a minha internet É 30 megas e tem 3 megas de upload Mas esses dias tá uma bostinha E não tá tão bom assim, clã Mas vamos que vamos Vamos jogando com o que tem mesmo E deixa eu procurar uma sala aqui pra gente jogar Ah, galera, primeiramente, cara Tô sem nenhum item, mano A gente tá sem nenhum item na nossa conta Tamo sem cash Tamo zero cash Deixa eu ver o que a gente tem A gente tem só personagem 11 dias e 14 dias de personagem Também tem algumas arminhas ainda Que eu não usei E tamo de oar, claro Tamo de oar E vamos tentar ser o cara mais doente da sala Deixa eu procurar aqui Deixa eu colocar aqui uma faquinha Que o Miniaxi não é tão bom Sem trocar rápido Eu prefiro a Dual Cadê a Dualzinha? Dualzinha Knaife Vamos de Dual Knaife Que eu acho que o kit fica mais rápido Sem trocar rápido E vamos que vamos, clã Eu não tô muito ligado aqui Nas novidades do PB Eu sei que chegou esse arsenal aqui Puzzle Que é meio que um arsenal Patati patatá novamente Deixa eu ver o que tem mais por aqui É sete Tem esse kit Pro C Acho que é novo também E eu acho que é só isso Ah, também tem uns bagulho de troca Que eu não tô ligado Como que faz aquelas trocas Trocas de não sei o que Troca-troca aí Que eu não sei como que faz E vamos que vamos Ah, deixa eu mostrar pra vocês também Esse token que tem aqui, né Tem esses tokens aqui, ó Que eu não sei pra que serve também Não dá pra usar Não dá pra usar nada Esse token Não sei também pra que serve ainda E vamos lá, clã Vamos que vamos Vamos procurar uma sala aqui Vamos tentar ser o cara doente da sala Não sei se vou conseguir clicar sem cache Tô muito tempo sem jogar também Mas vamos que vamos Achei um aqui já É, a gente tá aqui, ó Vamos tentar ser o cara mais legal da sala, mano A gente vai ajudar os caras aqui, ó Que tão de Vamos tentar ajudar os caras Que tão de TR, clã E vamos que vamos, moleque Vamos lá, mano Vamos ver se você vai jogar isso ainda, clã E também lançou o Paladins agora, né, cara Com o Overwatch de pobre, hein Vamos ver se a gente traz vídeo também de Paladins Tem CSGO também Já tô jogando Às vezes Tô jogando CSGO ainda pra caramba também E vamos lá, clã Tá quanto, mano Tão perdendo, moleque Não vai ser assim não, moleque Vamos lá, time Vamos lá, time Agora é hora de reagir, time Entrei na sala, moleque Agora é pra mudar, hein, galera Vamos lá Vamos ficar por aqui, ó Vamos esperar os caras avançarem Que esses caras tão ousados, hein Só quebrar aqui Vamos jogar aquele HE ali, ó Ah, o cara já avançou ali, mano Que burro, mano Vamos lá, vamos lá, moleque Vamos lá, time Calmou, time Onde é que tem, ó Tem ali Já mataram meu Brody aqui Vai na frente, Brody Vai que é sua, moleque Vai lá, caia aí Vai, moleque Não morre, caia aí Não morre, moleque Boa, moleque É isso aí, moleque Vamos ver onde é que tem mais Calma Vamos por aqui, ó Vamos na marotagem do maroto, ó Vamos já entrando assim, ó Vamos virando aqui já Calma Cadê aqui? Opa Boa, moleque Boa, moleque Bora, caia Só nós, moleque É nós, moleque Esse round é nosso, moleque Tem só dois vivos, hein Opa Cadê? Vamos lá, K.R Vamos, K.R Deve ter aqui, hein Planta aí no ar, moleque Vai, moleque Pode plantar Pode plantar, moleque Confia Confia Ui, não Meu Deus Não confia, K.R Vai, moleque Confia em você, mano Ah, eu deixei o cara Deixei o cara Amor alfado pra você, mano Pode ir lá Vai plantar, mano Ele vai ganhar um round Que ele é zica, moleque K.R É o nome dele, moleque Bora, bora De hoje eu gravando? Tamo sim, moleque Tamo de volta ativo aí Tá piscando Tá gravando Vamos lá, K.R Vamos lá Cadê o K.R, moleque Meu parça Cara, já vamos avançar Ali, ó Tá ganhando uma gaizinha No pé do cara ali, ó Ó, faleceu Ah, nem pegou no cara, mano Vamos lá Vamos pegar a dualzinha aqui já Já vamos avançando aqui Tá ganhando uma gaizinha aqui Já vamos pulando aqui, ó Já vamos engolindo Aquele cara ali, ó Já não deu nem pra Deu nem pro cheiro, hein Ai, cara Ai, ai Ai Vamos dar um pré-filezinho aqui Tô ralfado, hein, clã Tô ralfado, hein, clã Vai na frente aí, moleque Vai na frente, cadê o K.R O K.R tá lá no... Tá lá no lar Eita, porra Ah, time Eu achei que... Eu achei que teria alguém ali, cara Mas não teve, mano Ó, A93 O cara falou Hum... Deu falar Não É P.E.K. É P.E.K. Cadê o K.R. É o nosso K.R. É o nosso brother K.R. Tá de snipe aí Nossa senhora, cara Faleceu Faleceu Ó, cara É P.E.K. Vamos lá, time Vamos, time Essa foi só pra aquecer, hein, clã Vamos agora valendo, hein Agora essa é valendo, hein Vamos lá O cara mandou um É P.E.K. Vamos lá Dá gol, dá gol O cara vai quicar, hein Dá gol, dá gol, dá gol Campo antigo Aonde? Sem o A93 Vamos lá Então vamos colocar aqui outra arma Sem o A93 Vamos colocar aqui uma o quê, clã? O que é que a gente tem de roubada aqui? Ah, sem o A93 Cadê aquela... Deixa eu ver aqui Se tem aqui Sem o A93 Vamos colocar aqui uma... Não tem Aca Ah, o cara entrou Ah, o cara nem... O cara nem esperou trocar de arma Então vamos... Ele quer que eu vá de o A mesmo Cadê? Minho A Cadê meu A? Aqui Minha osazinha bolada Vamos de o A mesmo Vamos lá, mano Vamos ver o que dá Vamos ver se vai dar bom agora Ih, vamos que vamos Clã, voltamos aqui Vamos ajudar nosso time agora Vamos ser o cara mais legal da sala E vamos lá Os caras ganharam o primeiro house Mas não irão ganhar o segundo Porque nós estamos bolados, hein Vamos atacar aquela guy Lá na porta Lá do cara Faleceu um já Não, vamos lá Vamos, vamos, time Vamos, time Bora, 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 time Vamos entrando aqui já Ah, mano Tá trolando Tô muito cego Calma O cara é imortal É imorrível É imorrível É imorrível Morre não, arrombado Correu, cara Ah, meu Deus De novo, mano Ganhar, mano Agora o bagulho ficou doido Agora o bagulho ficou doido mesmo Um a um, clã Vamos lá, time Vamos lá, time Mano, o cara saiu correndo Virou e matou, mano Beleza, vamos lá Já vou rushando, galera Vamos sem parar, mano Sem parar, moleque Vamos pegar os caras no rush aqui, ó Vamos de oazinha já, ó Vamos ver se alguém vai rushar aqui, ó Vamos ver se tem alguém loucão mesmo Não tem ninguém loucão não, moleque Mas eu sou loucão, mano Eu sou loucão mesmo, clã Cadê os caras, mano? Eu sou loucão mesmo, hein Eu sou loucão mesmo, meu Eu sou loucão mesmo Eu sou loucão mesmo, time Eu sou loucão mesmo, time Eu sou loucão mesmo, clã Eu sou loucão mesmo, hein Vamos lá, vamos lá Vamos lá que eu sou o bichão mesmo Cadê os caras? Eu quero mais Mais kill Quero mais kill Eu quero mais kill Eu quero mais kill Mais um Mais um Não, cara De novo você, cara Só você me mata, mano Esse Geisel, mano Esse Geisel aí, mano Só ele me mata, clã Mano, a gente levou muito agora Eu nem sei quantos foram, cara Mas foi bastante Pra ganhar o round, mano Falta vocês ganharem, clã É isso aí, tá com vocês, moleque Vamos lá, time A primeira... Galera, eu falei, cara Que a primeira foi só pra aquecer, mano Agora que o Agui ficou doido mesmo Mata esse arrombado, mano Valeceu Vamos lá, moleque É nóis, cara Mais um round e a gente ganha essa partida, moleque E eu sei que o Taurus tá putão, mano Tão querendo quicar o Taurus Já tão querendo roubar a sala Vamos, como a gente é o cara FDP A gente dá 9 mesmo Como a gente é o cara mais FDP da sala A gente mete o 9 Tem aqui o Favelado ruxando já Bola Dex, Favelado Opa, a gaizinha aqui não deu bom O cara vem aqui Favelado matou um já Tem mais aqui, ó Apareceu mais um Ah, tô me indo de novo, cara O Gazo De novo, mano Vai com o embuste da minha cabeça Só pode, cara É hack, mano Esse Geizo aí, cara Matou no geral, mano Faleceu mais um Mataram o Geizo O Favelado faleceu Mataram o Favelado Vamos lá L-N-Z-E, moleque Vai que é sua, moleque Só o L-Z-E E quem é outro que tá vivo É o Demons Vai Demons Também tem quem? Também tem o Hank Vogue Vogue Vai, moleque Vai, Demons Os caras tão se comunicando No shot Vai esse aí Esse é o Joshua Criando É o Joshua É o fake? Como assim, mano? Tem fake meu por aí Espalhado, mano? Nossa, o que é isso, cara? Atira na parede, mano Full parede Os caras atiram mais na parede Que no cara, mano Vai, moleque Cadê o outro? Faleceu o outro, Brody, mano Tá sozinho, mano Planta a bomba, mano Planta o C4, mano Faleceu, faleceu Vamos lá 2x2, time É pra ganhar, moleque Não a gente pode perder isso aqui, não Clã A gente não pode perder na estreia, não No retorno, Clã Temos que ganhar, hein, mano É pra ganhar, Clã É pra ganhar Vamos lá Peguei respawn aqui Já vamos rushando aqui Vamos ver se alguém veja uma Já vamos por aqui de novo Vamos fazer a Clash da Terra de novo Fazer a Clash da Terra de novo Pegamos Devei uma HS cagada aqui Mais uma HS cagada Agora você morreu, arombado Eita, que isso, cuzão? Que isso, cuzão? Que isso, cuzão? Tamo boladão, moleque Ah, mano Cadê os caras pra gente Ruxar junto? Onde é que tá os caras aí, mano Arrombado, velho Lá no fundo, mano Por que os caras não vêm junto Pra ajudar o bonde, mano? Ganhamos, moleque Eu falei que Nós já volta Nós já volta boladão, moleque Olha isso Full HS, Clã Então é isso, cara Espero que você tenha curtido o vídeo Espero que você tenha curtido o retorno Se você gostou Se você curte os canais Se você curte os vídeos Se você curte as zueiras As lives também Deixa aquele seu like Que fortalece pra caramba Aquele seu like Ajuda bastante o canal E ajuda bastante E motiva também Bastante a gente A trazer sempre Conteúdo novo Sempre vídeo novo pra vocês E provavelmente Semana tem vídeo todo dia no canal Então fique ligado no canal Que tem vídeo todo dia Tamo de volta E vamos que vamos Clã, valeu Falou, um abraço Valeu quem Valeu porque Porque sempre tá junto no canal Quase que não sai, cara Quem sempre tá junto no canal aí Dando seu like Compartilhando os vídeos É nóis, valeu Falou, fui!